Vamos falar sobre doação de sangue, porque hoje é o dia mundial do doador. Só que infelizmente as notícias não são boas. No inverno, o número de doadores cai mais de 40%. Por isso, o Hemocentro de Rio Preto criou uma parceria com uma empresa que presta serviços de saúde. Vamos ver na reportagem. O tempo não muito frio desta sexta-feira ajudou. O Reginaldo, de 40 anos, que mora a 48 quilômetros de Rio Preto, está doando sangue pela segunda vez. Faz tempo que eu sempre tive vontade de doar, mas a coragem não dava. Muita gente que precisa, e a gente tem de graça, vamos doar, que um dia pode ser a gente que pode precisar. Então foi pensando nisso que eu tive coragem de vir, não dói nada, é gostoso. E as pessoas que estão aqui são os votos profissionais, gostei, sempre que der, estou vindo doar. Mas nessa época do ano, nem sempre o local está assim, com quase todas as cadeiras preenchidas. Em dias normais, o Hemocentro chega a arrecadar 85 bolsas de sangue. No inverno, o número de doações cai para cerca de 50, uma redução de mais de 40%. Em junho, julho, os nossos doadores deixam de comparecer até o Hemocentro, muitas vezes por doenças sazonais. Doenças como resfriados, gripes, impedem que a pessoa realize a doação nesse período. São sete dias após o término dos sintomas. E também tem a questão das férias, férias escolares. Às vezes as pessoas não têm a disponibilidade de estarem vindo até o Hemocentro. E isso prejudica, sim, dá uma queda no número dos doadores, com consequente queda nos estoques de sangue de todos os tipos que a gente tem aqui, O, A, B. Para que o estoque que abastece 32 hospitais não fique prejudicado, o Hemocentro conseguiu uma parceria com uma empresa que administra serviços de saúde. O Carona Solidária vai levar e buscar quem deseja praticar este ato, que pode salvar até quatro vidas. Basta agendar com 48 horas de antecedência no telefone do Hemocentro. E o Carona Solidária vai funcionar de segunda, terça, quinta e sexta. Então, sempre com 48 horas de antecedência, você realiza seu agendamento e pode vir e voltar com essa Carona Solidária. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que gozem de boa saúde. A Edna Mar, de 50 anos, pratica este gesto desde os 20. Doa a cada quatro meses. Um belo exemplo de solidariedade. Hoje em dia é muito escasso, né, a doação. Muita gente acaba não fazendo tudo e falta muito sangue, né. Então, é muito importante, porque às vezes tem gente que até perde a vida por conta disso, né. As pessoas precisam ter mais consciência e participar e fazer a doação, né. É um gesto bem importante. É verdade. Que gesto bonito desses doadores. Parabéns a todos eles. E olha, a gente doar sangue não dói nada. Então, tira um tempinho aí seu. Vai até o Hemocentro, mais perto da sua casa. E tenha esse gesto que ajuda a salvar vidas. É muito importante. Aqui em Rio Preto, o Hemocentro fica atrás do hospital de base. Funciona, inclusive, de domingos e feriados.